Há amores que não se explicam, que simplesmente acontecem como uma magia invisível que nos envolve sem pedir permissão. Foi assim com a gente, como se o destino tivesse soprado um feitiço suave no ar, misturando nossos caminhos até nos encontrarmos. Desde então, tudo ganhou um brilho diferente, um toque de mistério que paira entre nós, como se estivéssemos vivendo uma história antiga daquelas que só o coração entende. Você chegou na minha vida como um segredo sussurrado pelo vento, um enigma que eu poderia desvendar e ao mesmo tempo guardar para sempre. Cada olhar, cada gesto seu parecia esconder algo que só podia sentir, mas nunca completamente ser decifrado. É justamente este mistério que torna o amor tão especial. Não saber o que vem depois, mas estar disposto a se perder no desconhecido. Porque o que importa não é entender, mas sentir. E eu sinto você, meu amor, em absolutamente cada mínimo detalhe. Na forma como você olha, como sorri, como seu toque tem o poder de acalmar tempestades e de incendiar emoções ao mesmo tempo. Há uma força invisível que nos cerca, um tipo de encantamento que nos une de uma forma, uma maneira que palavras não conseguem descrever. Nosso amor é mágico e tem um mistério gostoso, pois somos duas almas atraídas por algo maior. Algo que vai além do que podemos ver. É como se estivéssemos vivendo dentro de uma poesia de amor sem fim. Onde cada verso é escrito com a cumplicidade dos nossos corações. Amar você é mergulhar em um oceano de mistérios. Onde cada onda traz uma nova descoberta. Há sempre algo para desvendar, minha vida. Uma nova nuance no seu jeito de ser. Um novo segredo escondido nas profundezas do seu lindo olhar. E quanto mais mergulho, mais percebo que esse amor é feito de mágica. Uma magia que não tem explicação, mas que me faz querer ficar ali envolvido nessa dança silenciosa de nossos olhares apaixonados, dos nossos sorrisos e dos nossos sentimentos. Que falam mais do que qualquer palavra que eu possa dizer aqui nesta minha declaração de amor a você. Olha, minha princesa, talvez seja isso o que chamam de amor verdadeiro. Essa combinação de mistério e encanto onde o desconhecido não assusta, mas nos deixa fascinados. Onde não é preciso entender tudo para ser feliz. É esse brilho entre o que sabemos e o que ainda estamos descobrindo, entre o real e o sonho, entre o que somos e também o que podemos ser juntos. Enquanto estivermos nessa gostosa magia que é o amor, eu sei que não importa o que o futuro traga. Porque o amor, esse amor, esse lindo amor que sinto por você, ele é a própria definição de um mistério desvendado. Esse amor é algo que se renova a cada instante, que me surpreende e me faz querer cada vez mais estar perto da mulher fantástica que você é. E eu quero viver cada segundo dessa doce magia que existe em seu olhar. Eu quero viver cada segundo desse mistério que é, é amar você. Meu amor, amar você é como contemplar o infinito. É como viver um lindo sonho de amor. Contemplar você é viver algo belo, imprevisível e repleto de encantamento. Pois o nosso amor me deixa aqui encantado, apaixonado. E é nesse mistério que eu me encontro e também me perco. E até me refaço todos os dias. Porque no fundo, lá no fundo, nosso amor é isso. É uma magia que não se explica, apenas se sente. E eu, meu amor, pode ter certeza que eu escolho viver isso com você para todo o sempre. Pois você é a mulher que conseguiu capturar a minha atenção e me fez viver assim fascinado Pelo amor, pelo encantamento e pela profundidade do mistério que torna o nosso relacionamento assim tão especial e tão mágico. Amorzinho, minha princesa, Eu espero que você tenha gostado desta minha declaração de amor feita com todo carinho pensando em você porque estou aqui usando todo o meu amor para transformar as minhas palavras nesta linda mensagem poética que reflete a beleza, a profundidade e o quão gostoso é o amor que sentimos um pelo outro. Eu te amo muito e espero que você se sinta amada de verdade com as minhas palavras de amor Agora, minha princesa confira a sua inscrição em nosso canal deixe o joinha e abra o seu lindo coração nos comentários Eu te amo e escolho te amar hoje e para todo o sempre e para todo o sempre